Olá amigos ligados na TV União, eu sou Valdir Kipaiva, contador e consultor empresarial. A partir de hoje, estarei aqui com o Momento Empreendedor Astecom. Dicas para você empreendedor que já possui ou que quer abrir um pequeno negócio. E o nosso primeiro assunto é, que cuidados preciso ter antes de abrir um negócio? Primeiro, é importante conhecer bem a área que vai atuar, procurando sempre oferecer produtos ou serviços de qualidade superior aos já existentes no mercado. Fundamental também é a qualificação. Outro ponto importante é fazer pesquisas, levantamentos e se qualificar, pois o mercado hoje exige empresas e profissionais que apresentem um diferencial. E para isso, é indispensável elaborar um plano de negócio. Colocar no papel todos os pontos indispensáveis para a abertura do negócio. Os clientes, concorrentes, fornecedores, quanto vai gastar, a localização, entre outros. Fazendo um bom plano de negócio, você correrá menos riscos e terá mais segurança na hora de empreender. Quer se aprofundar no tema ou pesquisar outros assuntos? Curta a nossa página Astecom Caicó no Facebook e interaja conosco. Um forte abraço e até o próximo Momento Empreendedor Astecom. Um forte abraço e até o próximo Momento Empreendedor Astecom.